Olá meus caros e bem-vindos ao detonato de Grand Theft Auto San Andreas! Cara, faz acho que seis meses que não tem GTA San Andreas no canal. Pois é, estou tentando retomar as séries que ficaram Paradovskis, 30, 25 mil anos aí. E vamos ver se conseguimos. Aliás, eu não sei se o jogo está rodando a 60 aqui porque eu não destravei o frame. Isso é um problema, peraí. Ok, está tudo bem, eu acho. Então vamos lá, lembrando que essa é uma das séries que nós estávamos fazendo para chegar no GTA V. E vamos chegar no GTA V porque ele está previsto para março. Então temos tempo de terminar o San Andreas e talvez até o 4 com um pouquinho de sorte. E este vídeo está sendo gravado em 60 frames para fins de teste. Então vocês dão a opinião de vocês sobre a qualidade, se está assim melhor, se... Enfim, diz como é que está aí. E vamos lá sem perder tempo porque sinceramente faz 30 mil anos que eu não jogo este game. Estou com uma puta saudade, então vamos lá. Ei, homens! O que é, Carl? O que o diabo está acontecendo? Eu vejo como um coca para você? O que? Esses assolos continuam dizendo mal para mim! Quem disse isso para você? Os trabalhadores de construção estão naquela rua. Eu vou coca-los. Não, peraí, eu tenho isso. Eu preciso ensinar eles um pouco de respeito. Hum, é verdade. Sim! Eu estava pensando em me dar uma nova terra em qualquer lugar. Se você entrou todos os escritórios, você vai precisar de uma escavadeira. Sério, essa missão é demais. Eu devo ter... Eu já falei muitas vezes em outros vídeos, mas... Se você for novo no canal e não tiver visto as primeiras partes, eu recomendo que veja. É muito divertido jogar esse jogo. Por razões óbvias, GTA San Andreas é o maior GTA do universo. GTA 5 passa pertinho! Mas ainda não, ainda não ganha, cara! A GTA San Andreas é foda! Foda! Principalmente pela nostalgia e... Sei lá. CJ, cara. Tudo! San Andreas é foda! Vem, galerinha, vira em pasta. Creme de, sei lá, morango. Será que eu consigo matar todos ou eles ficam dando... Eita, galera! Tá com arma! Ó o outro aqui também com outra. Rapaz! Ah, é assim, é? A treta é hard agora. Então tá bom. Olha, temos... Armas pra pegar então. Isso é interessante. Mas eu não vou descer nem a pau porque tem esse Zemané que tá louco aqui pra derrubar minha... Deixa eu derrubar logo as casas, senão eu vou falhar a missão. Depois eu posso me preocupar com outras coisas. É, essa missão é tranquila. Não tem muita treta, nada muito hard. Esse cara vai ficar tentando bater na gente, mas não vai dar em nada, não. Só tenta evitar os barris vermelhos aqui porque se eles explodirem, fodeu! Tu vai junto. Ó o outro Zemanela. Ó, tem a última casinha. Eu acho que quando nós pegarmos a última casinha vai dar... Como é que fala? Vai dar... Ai, viu? Não faz isso. Ainda bem que terminou a missão. Eu sou o chefe da construção. O que é essa maldade? Caramba, eu não vi nada. Cara, é muita maldade. Enterrar o cara dentro de um banheiro químico sob concreto. Isso, cara. Se existe maldade nessa vida... Isso aqui é o mais próximo que você vai chegar. A maldade. A maldade. A maldade. Só que esse cara aqui tá enchendo o saco, viu? Tá que pariu, viu? Quem tá atirando? Olha lá o outro lá. Então, peraí. Deixa eu matar esse cara aqui, pegar a pistola dele. Aí. Deixa eu pegar aqui pra não. Opa. Tô acostumado com a mira. Pronto. Era chato, meu. Rapaz, fazia tempo que eu não mirava cujo até as andrinhas que eu até fiquei... Rapaz. Olha lá. Temos um pequeno buraquinho com o nome dele escrito. Tchau, moço. Divirta-se com o seu buraco novo. Só seu. Aí eu tenho que pegar a paradinha de concreto. Sério, isso aqui é muita maldade pra uma pessoa só. Adorei. É lindo. É lindo. Eu fico fascinado. É igual quando eu jogava Mountain Blade. Aliás, gente, vai ter sim a série do Mountain Blade com a DLC dos Vikings, ok? Só tô tentando adiantar algumas coisas enquanto não tem muitos lançamentos, né? Tô tentando que conseguimos terminar os lançamentos, que é coisa rara. Tirando o The Crew e todos os outros jogos. Far Cry 4. E tudo. Ah, prometo que termina, gente. Só... Vai ser esse aí comigo. Que negócio difícil. Gente do céu, esse tráque é horrível de... Controlar... Cara, a gente tem missão com o Yuzi... Tá, não posso então. Eu só queria salvar... O que? Oi, cara. É o Jethro, cara. Oi, Jethro. O que? Bem, eu estava falando com o Caesar e... Não me engano, cara. Eu quero dizer... Você é um cara lá fora, cara, quando se trata de condução, cara. Mas o Caesar... Ele nos disse quantos carros você passou, cara. E eu e o Duane fomos... Uau! O que é o seu ponto, Jethro? Sem ponto, cara. Sem ponto, cara. Só que há uma escola de condução, como... apenas na rua da garagem, cara. Como em Doherty. A escola de condução? Man, exatamente o que você está querendo dizer, cara. Nada, cara. Foi a ideia de Duane. Eu acho que você... Você sabe... Você é legal e nada. Eu... Eu... Eu melhor ir, CJ. Eu te vejo mais tarde. Então você está falando com o Jethro Jumal. Que porra. Vamos salvar o jogo. Então, não sei se eu faço a missão aqui, se eu faço a autoescola. E sim, teremos vídeos gigantescos de Jethro Andrés. Vamos ver se vocês gostam disso. Bem... Espera. Não sei que missão que eu faço. Ah, não. Essa aqui não é do Yuzimu. Na verdade é do... Esqueci o nome dele e me fugiu da cabeça. Vamos fazer uma missão aqui da garagem mesmo. CJ! É melhor fazer rápido, Tom. Se as pessoas estão ficando. Vou pegar uma foto. Vou pegar uma foto. Vou pegar uma motox. É... Eu desativei a rádio. Eu precisava ter certeza disso. Porque... Sim, desativei. Que copyright, motherfuckers. Aliás, esqueci de comentar uma coisa sobre o GTA San Andreas que aconteceu nesses dias. A Steam atualizou o San Andreas para a versão que ela quer. Sei lá por quê. Mas ela atualizou. E cara... Eu preciso olhar em mapa aqui porque eu não sei onde que eu estou não. Legenda-se isso. Onde que está? Preciso de uma ideia. Então... É melhor eu pegar aqui a avenida e seguir pela beirada até chegar lá. Beleza. Ela atualizou o San Andreas. E... Quebrou o save de todo mundo. O jogo não funciona mais. Enfim. Cagou tudo. Tudo. Mas... Não cagou mais ou menos. Cagou tudo. Até os mods. Nada funciona. Então a galera... Dos mods tiveram que... Fazer uns patches lá. Um silent patch. Não sei o quê. Fiquei quebrando a cabeça aqui umas duas horas. Tentando fazer meu jogo sequer abrir. Não estava nem... Não estava reconhecendo o save. Nada. Aí quando eu finalmente consegui fazer tudo funcionar. Já tinha passado duas horas e pouco. Então... Né... Cara... Os caras quebraram o jogo. Que coisa... Foda isso. Vamos usar minha técnica de velocidade hiper espacial. E tentar não morrer. Ai meu Deus. É para lá né. Isto... É para lá né. Isto... Cara... Ah... Acho interessante esse lance do YouTube agora ter 60 frames. Esse vídeo do GTA deve estar interessante. Que... Que... Eu fico pensando... Tipo... Up lá. De up lá. Complicado. É... Então vamos ver. Que... Não tem tanta importância isso. Porque... O Pat... Ele... Ele... Hanca a Steam da... Que eu tive que pôr. Ele dá um... Downgrade no jogo. Dizendo. Para a versão 1.0. Aí a Steam meio que ignora eles. Cara... Eu sei lá. Não me pergunte. Olá. Cara... Verdade. Esse pessoal. Merda. Lembrei disso agora. Caralho. Na verdade não é... É uma merda. É que eu sempre capoto o carro do Cesar. Porque ele... Eu não sei. É... Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Qual que é a melhor direção para pegar. Pá... Lá embaixo. Segue na rua e talvez nós possamos pegar eles. Tentar não capotar meu carro. Meu não né. Do Cesar. Falar é fácil. Tentar não bater nas velhas de bicicleta e outros 500. Ok. Vamos tentar não ser idiotas aqui. Que coisa horrível essa mulher. De vestido rosa. Como é que chama essas motos de cross né? Olha... Eu não vou... Andar no mato. Não anda muito certo essa história. Vamos ver se eu pego essa ruazinha aqui ó. No cantinho aqui. Deixa eu ver. Aqui. Isso. Isso. Isso aqui é a estrada que passa por fora. Vai lá para Angel Pine. Que é onde a treta está rolando. Que isso. Peraí. Eu estou certo. Eu estou viajando na maionese foda aqui. Peraí. Ah, está certo sim. Beleza. Só tenta não capotar. Ah... Qual que era a verdade? Tinha outra coisa que eu tinha que comentar sobre... Ah... Ai viu? Porra. Não fiz nada. Cara, mal encostei. Pronto. Ah... Ei, Cesar. Os Yeis estão saindo em San Piero, certo? Certo. Mas eles estão usando bicicletas, CJ. Eles vão viajando o país. Não, não quero. Agora eu tenho que entrar em alguma coisa. Veja só que merda. O carro caputou, velho. Eu me distraí, tipo, um minuto. Tá que pariu, diga. Leva essa... Meu Deus, estou com a senhorita. Vem a moça comigo agora. Vamos nos divertir. Tá. Vou tentar de novo. Puta que é por real. Puta, eu estou na puta que pariu literalmente. Caralho, meu. Como que... Não tem Fast Travel no GTA. É um fato interessante. Na verdade eu acho então que eu vou dar um load. Acho que é mais simples. Isso. Que eu salvei antes de fazer... Missão. Isso aí. Hey, Jay. Você conseguiu? Ei, meu cousin me chamou. Ele me deu uma dica sobre um carro de barulho, indo para San Fierro, para Scoyer. Ei. Xiii. Nós temos que encontrar quem está suplementando esses carros. Leve sua mente, Holmes. Eu peguei eles e coloquei uma intersecção. Estou traindo eles agora. É tão horrível que isso defia a descrição. É. O que aconteceu com a minha câmera ali? Eu não sei, mas aconteceu alguma coisa. Coisas que eu nem me pergunto. Tá. Estou atropelando um policial, vixe. Desculpa. Desculpa, senhor da lei. Eu não queria fazer isso não. Ai meu Deus do céu. Tá. Deixa eu tentar chegar de novo lá. Again, motherfucker. Again. Eu não gosto dessa missão. Que merda. Você já diz. Qualquer coisa esse carro maldito do Cesar vira e capota e sei lá, pega fogo. Tá. É o fim do mundo. Eu não sei. É o fim do mundo. Eu não sei. É o fim do mundo. Eu não sei. É o que você... O interessante é que quando o CJ veio pra Sanfirro... Ele... Ele esqueceu completamente sobre o irmão dele, cara. É engraçado até... Não sei que era da spoiler, mas lembra que ele tava todo ticado e que o... Que o... Que o... Caramba, qual é o nome do irmão dele? Sweet Que o Sweet foi preso, né? Se você viu a série, o Sweet tá lá na... Tá em cana Ele ficou todo preocupado Não, Sweet, não vou deixar nada acontecer com você O policial é o filho da puta A gente tá aqui A gente tá na garagem e ele tá tipo Não é foda-se, meu irmão, pá Mas é que esse... Esse papo todo de Groove Street Forever Vida de... Nego maluco Vida de... Traficante, não sei o que Gang for life Cara, né Isso não é meio que o Loro tá dependendo, viu? As pessoas têm um certo limite pra viver por algo além delas mesmo Principalmente quando você é ganancioso como gangsters Oi, Cesar, tô aqui de novo Vamos ver se essa porcaria de seu carro maldito não vira de novo Você é burro, é? Caralho Ah, tentar de novo Ah, tem que ter um jeito menos terrível de chegar lá Ah, não é possível Vou tentar seguir o que eu tava usando mesmo, ó E manter a minha atenção... Olha aí que merda É, me fuder Certeza que ia capotar esse carro Vem pra cá Ah, mudiça Ah, mudiça do carro... Não, não, não Ah, meu Deus Porque esse carro não é feito pra viajar Não é feito pra nada É, tá aprendendo em correr mais, é? Você é louco? Você é cocapota e morro? Eu te garanto, eu sou bom nisso Olha que policial, filho da puta Fala sério Ah, cara Por que a Sandra é essa, cara? O que eu tava falando? Eu devo ter zerado? Três vezes? Por aí Acho que eu zerei o Sandra umas três vezes... Ah, eu vou pôr vocês dois O que eu vou pôr vocês dois? O que eu vou pôr vocês dois? Eu vou pôr vocês dois Oxi Ah Então tá Eu, hein É, coisas do dia a dia no Sandra essa Policial Fultando no ar Se matando Mais um dia no trabalho Tem um negócio que eu gostava que tinha no GTA Vice City Aliás, gente, tem série dos GTAs, viu? Tem o 3 e o Vice City no canal Quem não viu São um pouquinho antigas Mas tá bonitinho Tá bem feitinho até Não fiquei no ban tanto, assim O microfone não tá muito bom, mas... Né Nossa, isso é difícil Existe... Eu dei uma arrumada foda no canal Vocês não tem noção Eu sentei minha bunda Abrei todas as playlists As playlists e falei Beleza É agora que a treta vai comer solta Olhei vídeo por vídeo Playlist por playlist E arrumei todos os games no canal Quase todos Faltou uns Dois, três Por aí No máximo Mas cara Já tá... Pelo menos meu OCD já tá bem mais tranquilo, sabe? Eu não tô mais tão ticado Ai caralho Será que se eu fizer isso aqui Vai dar muita merda? Ai, ai, ai Bem, ele não falou nada sobre destruir o carro Contando que ele ande, né? Eu não pegue fogo, sei lá Tá tudo bem, né? E... Putz, tem jogos que eu peguei Por exemplo A série Fall... Não acredito nisso, cara É, eu desisto Vou fazer outra missão Vai, vai, velho Missão do capeta Putz que pariu Que coisa chata, cara Que missãozinho do inferno Eu odeio aquele carro Eu odeio, cara É Bem, é minha culpa, né? Eu enfio o carro num... Num lugar nada a ver Eita, rolou... Rolou uma treta ali Cara, tem 20 mil de dinheiro Olha só É, vamos fazer a missão do... Ah, bem A gente vai lembrar o nome dele agora Zetro? Não Não é Zetro, caramba Ah, eu tenho que comprar, é verdade Quanto que custa? 30 mil I don't have the money Fuck Ah tá Então vamos ter que fazer a missão da autoescola, então É, jogo Why do this? Por que tu faz isso? Carniça Então aqui é 20 milhões no fiche Nada Se bem que eu matei a galera na construção Então não tem isso Vamos na autoescola Que, aliás Será que eu lembro como é que faz essas coisas? Vamos esperar que sim Isso pode ser uma vergonha ou um sucesso Vamos ver De volta à escola Bem-vindo à escola avançada Para passar, você deve score bronze ou higher em todos os 12 testes Para ver uma demonstração de cada teste, por favor, use a TV lá Passar um teste vai unlock o próximo teste no programa de treinamento Você pode voltar e verificar seus resultados ou tomar novos testes em qualquer momento Beleza Olá, moça Ah, é um encontro Magrelo? Me chamou de magrelo? Tá, não curti uns gordinhos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse aqui é zerinho Vamos ver Vamos ver Vamos ver se eu consigo esta merda Vamos ver, vamos ver Que feio Vamos lá Freio, faz o pé Oh yeah Oh, madafaka Peraí Posso tentar de novo? Não? Sei lá Sei lá Oh, madafaka Tá Esse vai furar meus pneus E eu tenho que tentar não me fuder Ok 63 Posso sentar de novo? Posso Merda 94 Tá bom Frito e dê uma volta Frite Ah tá Ah tá Beleza Cara, tudo faz o lado Não muda a dificuldade Esse aqui é tranquilo Eu sempre curti muito as físicas de direção do Sandres Então pra mim não é nenhum Uma chatice nem dificuldade A questão é que às vezes a gente é mais cagado Queria pegar ouro em tudo É Né Ainda 5 voltas Ô louco Achei que era 2 Caralho, meus tempos de Samp Me entregam, viu Eu não Não estão falando que eu sou foda Assim Porque eu não acho que eu sou foda não Mas tô dizendo que O quanto eu gosto do Sandres Toda vez que eu jogo eu lembro Principalmente essas coisas modificadas Assim Coisa que eu jogava muito Nossa, muito Meu Deus Isso é como eu jogar Esse treco Oi Este jogo Você também não precisa ficar Assim bezoando Deu errado Deu errado Foda-se Vamos lá Ah Oh yeah O 90 Ah, isso eu já fiz Outras vezes Não torna Não torna Não torna Não Né É É Good enough Ah Velho Isso aqui eu não sei não Hein Hum Vamos ver, né Quase 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 Foi 57 Nope Eu já sei o que eu vou ter que fazer Então, hein Não Ops Peraí Aqui Ninguém falou que ia ser fácil Merda Hum É Acho que depois eu tenho uma ideia Aqui Tentar pegar mais impulso Vamos ver se isso ajuda Ah WTF É É Foi quase Oi Ah É só bater Olha só 76 É Mas Nossa Vai, 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 vai Hum Rapaz Isso aqui não é fácil Que merda Hum Que merda Vai, acelerar Carro maldito Hehe Foi Não, não foi 100% Ah, dano Hum Isso conta, é Hum Interessante Deixa eu ver uma coisa Então Hum É Tá bom Ok Tipo Tipo isso Ok Manobra PIT Ah, tá Não Ah, tem que parar o carro Hum Peraí que eu tô É Se eu lesse o texto né Antes do Com Good enough Good enough Caralho, demora Agilidade na cidade Esse aqui é tenso Esse é o teste final Acho que eu não posso encostar em ninguém Tem questão do tempo Tem questão de não encostar em ninguém Cadê todos os carros? Se eu não me engano Nós vamos lá perto das docas Voltar Aproveitar aqui que tem uma descida Ô caralho de carro Se eu ficar batendo em todo mundo Eu vou perder ranking Ó, vocês que estão pulando na rua, viu? Não fiz nada Ah, Jesus Tem tubos, treco? Não, né? Ah, esqueci qual que eram os termos Qual que era a dificuldade Esse aqui Ah, rolaram umas ediciones, hein? Ah, morri Eu morri Sei lá Não sei se o termo é morri Trinta vezes na porra do salto lá Meu Deus Ou mais, né? Caraca, tio Onde que é o negócio aqui Que eu tenho que ir? Bem perdido Estar Ah Era só isso Noventa e sete por cento Dando seis por cento Uhul Oh yeah We did it Motherfucker Oh yeah Então deixa eu ir pra porra da minha Minha casa Que nesse vídeo eu fiz duas missões Em quase uma hora Caralho Eu vou até roubar um carro aqui Foda-se Me dá esse carro Não, não vou ser mais gentil, cara Desculpa Sai, policial Foi só um carro bosta que eu roubei Fica true Fica true Fica true Sei lá o que isso seja Eu ouvi em algum lugar, eu acho Fica true, véi Fica true Então eu Vamos ver Se o policial vai ter coragem de vir aqui Se vocês vão ter coragem, eu erro Posso salvar? Rapaz, eu posso? Eles existem, né? Onde está a droga? Até E é um jogo mais pra jogar no multiplayer Então às vezes fazer uma série com ele Não faz muito sentido Enfim, eu não sei Fica a quesito de ustedes Então é isso, fico por aqui Ver vocês no próximo vídeo de grande TFTL, tô sendo entreias Falou e tchau Ficou Tchau.